Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa segunda parte da aulinha de insuficiência aórtica, compartilhar até aqui com vocês. Não vou falar de hemodinâmica, nem fisiopatologia da insuficiência aórtica clônica. Se vocês tiverem dúvida nessa parte, assistam a aula anterior, tudo bem? Vamos falar de semiologia e exames complementares. Então, revisando aí, aqui está nossa linda da válvula aórtica, se abre durante a sístole no início da fase de ejeção e se fecha no início da diástole, justamente para impedir esse refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Quando ela não se fecha adequadamente e esse refluxo da aorta para o ventrículo esquerdo acontece, a gente tem a condição chamada insuficiência aórtica, tá? Tomando a amnese do paciente com insuficiência aórtica, revisando, o paciente vai ter sintomas de congestão pulmonar, incluindo aí de espinéia os esforços, ortopinéia, espinéia parocística noturna, e ele vai ter também sintomas de baixo débito, porque apesar do volume sistólico, ou seja, o volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo na sístole ser um volume muito grande, vai estar inclusive anormalmente grande, o volume sistólico efetivo, que é a parte desse volume sistólico que realmente vai perfundir os órgãos, vai estar diminuído, porque parte do volume sistólico é perdido através da fração regurgitante, ou seja, parte desse volume sistólico volta para o ventrículo esquerdo e não segue para a circulação sistêmica. Então, o volume que realmente perfunde a nossa circulação sistêmica está diminuído, por isso eu tenho sintomas de baixo débito, dos quais os principais vão ser fadiga e tontura. Eu posso ter síncope também, mas já não é um sintoma de baixo débito tão frequente na insuficiência órtica. Como o paciente vai ter algum grau de isquemia miocárdica, eu posso ter sintoma de angina, principalmente nas fases mais avançadas da doença, a angina é um sintoma mais tardio, e eu posso ter também a angina noturna, que é a bradicardio dependente, e também nas fases mais avançadas da doença. O paciente pode referir percepção incômoda dos batimentos cardíacos e dor torácica. Então, agora vamos para a semiologia. Eu tenho três sopros que podem ser percebidos na insuficiência órtica. Desses três, o sopro diastólico aspirativo e decrescente é o clássico, o mais comum, e é o que vai estar presente sempre na insuficiência órtica. Já o sopro sistólico ejetivo e o sopro de Austin-Flint vão ser sopros que indicam gravidade, eles vão estar presentes na insuficiência órtica grave. E agora eu vou falar para vocês sobre esse sopro. Então, galera, aqui eu tenho o sopro da insuficiência órtica classicão, que é esse sopro diastólico aspirativo, decrescente, com início e após B2. Como vocês podem ver aqui na imagem, ele está ocorrendo logo a partir do início da diástole, logo após a minha segunda bolha cardíaca, e a localização do sopro, ela varia conforme a etiologia. Então, se a etiologia da insuficiência órtica é uma lesão valvar, o sopro vai ser melhor escutado em foco aórtico acessório, que é aquele foco na borda external esquerda, em torno ali do terceiro espaço intercostal. Já se a etiologia for dilatação da órgão ascendente, eu vou perceber esse sopro melhor no foco aórtico, que fica na borda external direita, ali em torno do segundo espaço intercostal. Outra coisa desse sopro que varia, além da localização, é a duração. A duração tem uma correlação com a gravidade. Então, na insuficiência órtica leve, o sopro vai ser protodiastólico, ele vai estar ali no comecinho da minha diástole. Já na insuficiência órtica grave, ele vai ser holodiastólico, ele vai durar a diástole inteira. Sopro diástole infinte, galera, só um minutinho. Ele é um sopro que vai denotar a gravidade do nosso, vai estar presente na insuficiência órtica grave. E ele é um sopro mesodiastólico, enrufar, vai ser audível no foco mitral. E essa característica, né? Mesodiastólico, enrufar, audível no foco mitral, isso é a descrição do sopro que a gente vê na estenose mitral. Então, é um sopro que pode acontecer na insuficiência órtica, que é idêntico ao sopro da estenose mitral, justamente porque nessa circunstância, eu vou ter uma situação de estenose mitral funcional. Então, a minha válvula mitral está perfeita, ela está funcionante, mas a insuficiência órtica causa uma situação de estenose mitral funcional. O que acontece? Lembra da fração regurgitante, que vai passar através da válvula órtica incompetente para o ventrículo esquerdo? Às vezes, essa fração regurgitante é tão grande, esse fluxo regurgitante é tão intenso, tão forte, que ele bate na minha válvula mitral, ele atravessa o ventrículo esquerdo, bate na minha válvula mitral, e ele impede a abertura adequada da válvula mitral no início da diástole. Então, como essa válvula mitral não está abrindo direito, tem uma situação de estenose mitral funcional, porque anatomicamente a válvula mitral está perfeita. O problema não é a válvula mitral, é a insuficiência órtica. E aí, quando essa válvula mitral não abre adequadamente, o sangue vai passar através dela turbilionado, e vai produzir esse sopro mesodiastórico, enruflar, audível em foco mitral, que a gente chama de sopro diástole-inflinte. Como que eu vou diferenciar, então, a insuficiência órtica com o sopro diástole-inflinte da estenose mitral? Na estenose mitral, além de eu ter um sopro com características idênticas às do sopro diástole-inflinte, eu vou ter a presença de primeira bulha hiperfonética e de estalido de abertura. Isso na estenose mitral. Já na insuficiência órtica, eu não tenho esses outros dois achados. Tudo bem? Outro sopro que pode acontecer na insuficiência órtica grave é o sopro sistórico. Eu posso ter um sopro ejetivo mesocistórico em foco aórtico, irradiando para carótides. Então, observe que a configuração desse sopro é idêntica ao sopro sistórico da estenose aórtica. Por quê, galera? Porque esse sopro vai refletir um hiperfuxo através da válvula órtica na sístole. Então, a gente tem que lembrar que aquele coração está dilatado, está com uma hipertrofia ventricular excêntrica, ele recebe um grande volume de sangue e ele ejeta um grande volume de sangue. Ele tem um volume sistórico muito grande. Então, se o volume sistórico é grande, eu tenho hiperfuxo através da válvula órtica na sístole. E esse hiperfuxo através da válvula órtica na sístole gera esse sopro ejetivo mesocistórico em foco aórtico. Tudo bem? Então, eu posso dizer que na insuficiência órtica grave eu tenho um sopro sistodiastórico? Sim, porque eu vou ter o sopro diastórico sempre, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês, que é o clássico da insuficiência órtica. Mas na insuficiência órtica grave eu posso ter um sopro sistórico também. Daí, juntos os dois viram sopro sistodiastórico. Algumas questões colocam sopro sistodiastórico. Outra coisa que a gente pode perceber no exame físico do paciente com insuficiência órtica é o ictus cordes globoso hiperdinâmico desviado para a esquerda inferiormente. Então, normalmente o ictus está situado ali no quinto espaço intercostal. No paciente com insuficiência órtica, eu vou procurar ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a esquerda, refletindo aí o aumento do ventrículo esquerdo decorrente daquela hipertrofia ventricular esquerda excêntrica. Tudo bem? Alterações de pulso a gente pode ter também na insuficiência órtica. A alteração mais clássica é esse pulso em martelo d'água, também chamado de pulso de córringa. E ele é um pulso com amplitude aumentada e elevação e queda bruscas. A elevação é brusca porque eu tenho um volume sistólico muito grande. Então, eu tenho um grande volume de sangue sendo ajetado bruscamente na minha aorta. Por isso, uma elevação de pulso brusca. Em compensação, quando chega a minha diástole, essa aorta esvazia muito rapidamente porque além de perder sangue para a circulação sistêmica, ela perde sangue para o ventrículo esquerdo através da minha válvula insuficiente. Então, como ela se esvazia muito rapidamente, eu tenho também uma queda brusca no meu pulso. Então, quando eu tenho um pulso de grande amplitude com elevação e queda bruscas abruptas, eu chamo isso de pulso em martelo d'água. Ele é um pulso que é melhor sentido na artéria radial ou o membro superior do paciente elevado, embora ele possa ser sentido e, às vezes, até mesmo visualizado na artéria carótida também. Outro pulso que a gente pode ter é o pulso bífido. É um pulso caracterizado por dois picos sistólicos, como vocês podem ver na figura. E esse pulso, ele aparece em condições em que eu tenho um grande volume sistólico e um coração com contratilidade adequada. Então, veja bem, se eu tenho um volume sistólico muito grande e o coração contrai bem, esse volume gigante vai ser ejetado na aorta com uma pressão muito grande. E aí, isso gera um pulso com dois picos sistólicos. A segunda onda, ela é feita de reflexão do pulso no leito arterial. Então, isso eu vou ter principalmente ali no começo da minha insuficiência aórtica, quando eu ainda não tenho perda da contratilidade ventricular. Aí, nessa situação, um grande volume sistólico e um ventrículo com uma boa contratilidade, eu posso ter esse pulso bífido. Alterações na pressão arterial. Bom, gente, a gente tem que lembrar que a pressão sistólica, como o meu volume sistólico vai ser muito grande, e a pressão sistólica na aorta vai ser muito grande e a pressão sistólica no leito arterial também vai ser maior, tudo bem? Então, após ter no paciente com insuficiência aórtica, uma hipertensão sistólica, uma pressão sistólica superior a 140 milímetros de mercúrio. Já a pressão diastólica vai cair, porque o sangue, ele vai deixar a aorta para o ventrículo esquerdo através da válvula incompetente, aquela aorta, ela se esvazia, ela perde o volume, o leito arterial perde o volume durante a diástole, e, consequentemente, a pressão diastólica é muito baixinha. E aí, eu tenho essa medida, que é a pressão de pulso, calculada pela pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica, e aí, como a pressão diastólica vai estar baixinha e a sistólica vai estar alta, eu vou ter uma alta pressão de pulso. Eu tenho uma pressão de pulso muito aumentada. E pode ser que isso esteja tão aumentado que eu tenho uma diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica maior do que 60 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho essa diferença, essa pressão de pulso maior do que 60 milímetros de mercúrio, eu chamo isso de pressão divergente. Então, a hipertensão sistólica e a pressão divergente são achados que eu vou ter quando eu for medir a pressão do meu paciente, que eu posso ter aí na situação de insuficiência aórtica. Falando agora da medição da pressão arterial no manguito, no paciente com insuficiência aórtica pode acontecer a persistência dos sons de corotipof até a completa desensufação do manguito, ou seja, até o marco zero. Normalmente, quando os sons desaparecem, a gente marca a pressão diastólica. Mas, nesse caso, como pode acontecer da pressão... Aliás, como pode acontecer dos sons não desaparecerem até chegar no zero, ao invés de a gente marcar o desaparecimento dos sons, que é a quinta fase de corotipof, como pressão diastólica, a gente vai marcar a pressão diastólica no momento de abafamento dos sons, e é a quarta fase de corotipof. Tudo bem? Então, pode ser que a minha pressão diastólica seja marcada aí como um momento de abafamento dos sons, quarta fase de corotipof e não quinta. E aí, gente, nós temos, na insuficiência aórtica, a partir do momento que você tem uma pressão de pulso muito elevada, isso causa sintomas... Sinais. Perdão, sintomas não. Isso causa sinais sistêmicos que refletem esse aumento da pressão de pulso. E aí eu tenho vários sinais. Eu tenho a pulsação da cabeça. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A cabeça do paciente pulsa no mesmo ritmo do coração. Esse é o sinal de Mousset. Eu tenho o sinal de Muller, que é a pulsação da úvula. Então, o sinal de Muller, pulsação da úvula. O sinal de Quink, que é a pulsação do leito ungeal. Aqui, observem essa linha branquinha, que ela vai estar avançando e recuando, mostrando aí a pulsação do leito ungeal, que é esse sinal de Quink. E, por fim, o sinal de Beck é a pulsação das íris. Tudo bem? Agora vamos falar rapidinho dos exames complementares. No eletrocardiograma, eu vou ter desvio de eixo pra esquerda, porque aquele ventrículo esquerdo, ele tá tão grande que desvia o eixo cardíaco. Eu vou ter padrão de sobrecarga das câmeras esquerdas, lembrando aí que eu tenho uma sobrecarga pressórica e volumétrica das câmeras esquerdas. No raio-x, eu vou ver o ventrículo esquerdo aumentado, com índice cardiotoráxico superior a 0,5. E, se a etiologia da minha insuficiência aórtica for dilatação da ís da aorta, eu vou ver no raio-x essa aorta dilatada. O ecocardiograma é importantíssimo pra eu fechar o diagnóstico da valvopatia e também pra estadiamento da insuficiência aórtica. Lembrando aí que a insuficiência aórtica, ela é estadiada, ela é classificada, né, em termos de gravidade, a partir da fração regurgitante, que é a fração de sangue que retorna pro ventrículo esquerdo através da valva incompetente no momento ali da minha diástole. Então, é considerada a insuficiência aórtica grave quando a fração regurgitante é superior a 60%. Aqui, mostrando pra vocês o padrão de eletrocardiograma de hipertrofia ventricular esquerda. E aqui, um raio-x mostrando uma cardiomegalia, um aumento do ventrículo esquerdo. Eu vejo aqui que o índice cardiotoráxico tá maior do que 0,5, porque o diâmetro do meu coração é maior do que a metade do diâmetro da minha cavidade torácica. Tudo bem? A próxima aula será sobre etiologia da insuficiência aórtica. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus coleguinhas, se inscrevam no canal e mandem suas dúvidas. E aí e aí